Mais vale ser um pobre feliz, do que ser um peso com muito dinheiro no banco Pato se magra, esse sou meu, mas também vou Eu quero ser rico, 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 ter vida de boce, boce, boce Eu quero ser rico, 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 ter vida de boce, boce, boce Eu quero ser rico, 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 ter vida de boce, boce, boce Rico é rico, pobre é pobre, mas cada copo vive do seu lado Nada de inveja, nem preconceito, mas ser pobre é pra mim um defeito Olho pro rico, abano a cabeça, mas como todo é grande, eu não desisto Faço tudo pra ter pão em casa, vamos com calma, não há dilema Porque a vida é bem feita com calma, pensar em frente, criar projeto Tudo dá cedo, quando presença, o conceito é esse que tá na sofre Faz um pouco duro com boa mensagem Porque os ouvintes não gostam bife, tá bem explície Eu quero ser rico, 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 ter vida de boce, boce, boce Eu quero ser rico, 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 ter vida de boce, boce, boce Eu quero ser rico, 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 ter vida de boce, boce, boce Bate se mata, um bom que está contigo Ser e posse, ter boa vida, não é quase tudo nessa vida Mas estamos juntos, vicas reais, você tá em bala, que tá de uma casa DJ no maia, a doce sangra, cantei com naia, valeu a pena Porque quem pensa o bito é o maestro, você já sabe quem tem sucesso O apoio de diva, estou contigo Bate se mata, sempre teu filho, ouve umas dicas E toma nota, cantei que cala, qual é tua dica Anda nas camas, nada de briga, quando tu luta com uma caixama Bate se mata, tem boi de dama, mas não é um bonacinho Na minha banda, nada de couro, tira uma coisa Mas vou dar cia, sempre tá com voce Eu quero ser rico, 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 ter vida de boce, boce, boce Eu quero ser rico, 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 ter vida de boce, boce, boce Eu quero ser rico, 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 ter vida de boce, boce, boce Falo isso de coração, a innecessidade às vezes é briga, eu tenho que ser o maluque Mas com a persistência e coragem, um do dia terás o que você quer Acredita, isso não é consumo, mas também pode te fazer bem Vai su, DJ, vixe como, DJ, vixe como, Bata, sinistro, vixe como Sague do Monsagre, vira um bolo Vai su, é Vai su, é